Fala galera da Pro! Aqui é a Daphne da MX Spikes e hoje eu vou falar pra vocês sobre a bota Tec 5 da Alpenestais. Essa bota é feita basicamente de couro e um plástico de alta resistência e é esse que garante a segurança do piloto na moto. E falando em segurança, essa bota possui um sistema biomecânico de pivô, que é essa peça que liga a parte de baixo com a parte de cima e diminui os pontos de torção. A estrutura principal dela é feita por uma peça única, que é essa parte em vermelho que vocês estão vendo. E isso aumenta a resistência contra impactos. E esse modelo também tem uma base metálica aqui na parte de baixo, que faz com que o piloto consiga distribuir o seu peso na pedaleira. Ela tem o seu lado injetado e também de dupla densidade, onde na parte do meio ela é mais rígida, porque fica em contato com a pedaleira e na parte da frente e de trás ela é um pouco mais macia pra ter melhor aderência ao solo. O fechamento dela é feito por quatro fivelas de poliuretano e fechos de alumínio. Na parte de cima ela possui um velcro pra melhor ajuste com a perna. Esse modelo pesa cerca de 3,5kg e tanto o seu lado quanto as fivelas são substituíveis. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha pra gente. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixa aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!